A Bahia tem a maior taxa de desemprego do país, de acordo com o IBGE. No segundo trimestre deste ano, mais de um milhão de pessoas estavam sem emprego. Hoje, muita gente acordou cedo e enfrentou uma longa fila em busca de uma das mais de 300 vagas de trabalho ou estágios oferecidas por uma agência de emprego aqui em Salvador. Antes mesmo das seis da manhã, a fila começou a se formar do lado de fora desta escola de ensino técnico aqui em Salvador. Por volta de oito e meia, centenas de pessoas aguardavam para tentar conseguir uma vaga de trabalho ou estágio durante a feira de empregabilidade. Sara está desempregada e quando soube da oportunidade, fez questão de vir tentar uma vaga. É todos os dias que a gente vê a oportunidade de abrir vagas, ainda mais 300 vagas. Então, quando eu fiquei sabendo pelo WhatsApp, eu aproveitei, armei as coisas e falei e vou ver o que vai acontecer, né? Durante o evento, realizado apenas no dia de hoje, foram ofertadas cerca de 300 vagas de emprego e estágio em diversas áreas. Quem se encaixou no perfil de uma das oportunidades foi encaminhado para a entrevista de emprego. Dentro da sala, ele vai entregar o currículo a esse recrutador. Se já tiver alguma vaga no seu perfil, já vai realizar o processo seletivo. Caso não tenha, pode trazer o currículo em PDF. A gente está disponibilizando a nossa impressora para poder fazer a impressão desses currículos ou pode caminhar o próprio currículo em PDF para a empresa. A feira de empregabilidade realizou ainda oficinas que ensinaram a como fazer um bom currículo e a melhor maneira de se comportar durante uma entrevista de emprego. Quem veio para o evento ainda pôde buscar vagas no serviço municipal de intermediação de mão de obra, que tinha, inclusive, oportunidades para quem buscava o primeiro emprego. O público é um público jovem, quem tem experiência profissional poderá fazer a pesquisa e ser encaminhado para alguma vaga que requer essa experiência específica, mas aqueles que desejam ingressar no mercado de trabalho como a primeira oportunidade também terão essa viabilidade. Estudante de enfermagem, Mariana está procurando um estágio na área. Eu fui para uma entrevista em uma clínica aqui perto, fiz a entrevista com as pessoas, mas não fui chamada. A Bahia é o estado com a maior taxa de desemprego do país. No segundo trimestre deste ano, segundo o levantamento do IBGE, mais de um milhão de pessoas estavam sem trabalhar. Uma redução se comparado com o primeiro trimestre, mas um número ainda muito alto. Entre fevereiro e março, a taxa era de 17,6%. Já entre abril e junho, ficou em 15,5%, de acordo com o IBGE. O número de trabalhadores na Bahia aumentou em 7 das 10 atividades econômicas, puxadas pela administração pública, construção e indústria. Dona Irassema está há cinco anos tentando retornar ao mercado de trabalho com carteira assinada. A gente tem que persistir, é que hoje eu consigo. Com fé em Deus, eu chego lá.